A ACAERTE, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, está promovendo em escolas de todo o Estado uma exposição chamada Rádio em Movimento. Esta iniciativa antecede as atividades da Semana Estadual do Rádio. Aqui no Sul, a ação ocorre em Criciúma. E o repórter Juno César agora é quem vai nos trazer mais detalhes desta atividade. Juno. Está chegando a Semana Estadual do Rádio. Ela acontece do dia 25 de setembro até o dia 1º de outubro, com várias atividades em todo o Estado de Santa Catarina. Mas para anteceder essa data, comemorando 100 anos de história no país, nós temos uma exposição itinerante, exposição que está passando por oito regionais no Estado de Santa Catarina. Ela está atualmente em Criciúma, na Escola Jorge da Cunha Carneiro. Nessa escola, os alunos têm contato direto com essa exposição. Exposição de rádios antigos, réplicas de rádios antigos e contando também um pouco mais da história do rádio. Para envolver ainda mais esses jovens, adolescentes, essas crianças, o pessoal lá que confere essa exposição acaba fazendo desenhos. É convidado a fazer desenhos de rádios antigos. Os melhores desenhos são premiados pela Acaerte. Uma bela iniciativa, com certeza, valorizando a história do rádio em nosso país. Olha, olha que bacana. Essa exposição está em Criciúma, mas ela passa ainda por Chapecó, Caçador, Lages, Joinville, São Bento do Sul, Blumenau e Florianópolis. Todo o Estado de Santa Catarina é envolvido na Semana Estadual do Rádio, que está chegando e com certeza vai ser muito bacana. Voltamos ao estúdio do BG Criciúma.